O homem que diz dor não dá O homem que diz dor não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de assanhar traido Vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, vai, vai Não vou, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é sabor se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Amigozinho Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Amor só é bom se doer Vai, 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 vai E amar vai, 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 vai Sofrer vai, 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 vai Chorar vai, vai, vai Não vou, eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não dá essa dor se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Vai, 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 vai Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Longo eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Vai, 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 vai Alma, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, vai, vai Vai!